A Valve, há 5 anos, estragou completamente os contratos de troca do CSGO, que sempre foram sensacionais. Pra quem é novo no jogo e não sabe como funcionavam os contratos de troca no CSGO antigamente... Pera, calma aí. Primeiro, o que é um contrato de troca? Os trade-ups no CSGO, basicamente, te possibilitam trocar 10 skins de uma mesma raridade por apenas uma, porém, de raridade superior. Antigamente, no panorama antigo do CSGO, esses contratos eram literalmente... Contratos. No inventário, você selecionava skins, assinava o contrato como quisesse... E quando eu digo como quisesse, é como quisesse mesmo. Uma animação com o nome de cada uma das skins colocadas no trade-up aparecia e, no final, o nome da skin que você ganharia era revelado antecipadamente. Óbvio que, para não ter spoiler, alguns preferiam riscar ali onde apareceria o nome das skins, mas, de verdade... Esse sistema de contrato de troca era insano, mano. Era muito divertido. Mas, em 2018, o CSGO atualizou o seu panorama Wii e esse tipo de contrato foi embora. Ainda dá para fazer contratos, mas hoje são extremamente sem graças. Então, eu vou fazer um aqui só para um exemplo para vocês. Então, eu vou colocar aqui essa Desert Eagle e eu vou colocar outras skins com a mesma raridade. Você coloca as 10 skins, diz que está pronto para trocar e... Pronto. É isso que acontece. Ela só aparece para você. É meio sem graça, né? Convenhamos. Eu, particularmente, não gosto. Ah, para quem for perguntar aqui desses adesivos do FMX, no final do vídeo eu vou falar como você faz para ganhar um, de graça, sem fazer nada. Porém, como vocês sabem, um novo CS está chegando, o CS2. Na verdade, ele já chegou. A versão beta. E a própria Valve já disse que, no próximo verão, lá dos Estados Unidos, a versão final do jogo será lançada e o verão dos Estados Unidos está chegando. Nesse meio tempo, um usuário chamado Kaizo criou e sugeriu para a Valve um novo sistema de contratos de troca. Sistema qual, na minha opinião, é muito mais legal que o antigo, cara. Sim, consegue ser mais legal que o antigo. Para quem não entendeu, eu vou explicar para vocês. Olha que genial. Basicamente, nesse novo sistema, na hora de criar o contrato, é o de sempre. Você selecionaria as skins que você deseja botar no contrato. Clique em processar o contrato. E aí, eles te dão a papelada com a opção de você assinar ali embaixo. Mano, que loucura. Você assina, faz a assinatura que quiser. E ali, ele te dá todas as skins que podem vir nesse contrato. Óbvio. Já equilibradas nas suas respectivas porcentagens. E aí, olha que bacana. Ao invés da skin aparecer de uma vez, uma roletinha, rapaziada. Uma roletinha para dar emoção, tá ligado? Para deixar tudo mais legal. Aqui, no caso, ele dropou uma K47661, né? Mas isso é fake, assim. Ele forjou. Você acaba ali, pô. Mano, papo de 60 mil dólares. Enfim, eu achei muito mais legal, inclusive, que o antigo, velho. E, assim, não há motivos para a Valve não fazer isso. Não tem porquê. Cachorro, como que funciona essa parada de probabilidade? Bem, vou explicar. Vocês viram que na hora que ele criou o contrato, ele colocou oito novas grafite. Essa skin faz parte da coleção da Weapon Case 2. Ou seja, colocando no contrato de troca, vocês têm a chance de dropar ou uma Hospice Aron ou uma P90 Cold Blood. Ele coloca no contrato de troca também uma M44 Zirka. Essa M44, pela coleção que ela faz parte, que é a coleção da Valve Case, dá a possibilidade de conseguir no contrato uma WP Grafite ou uma P2000 Ocean Phone. E ele colocou uma Glock Dragon Tattoo. Essa Glock dá a possibilidade de pegar uma K47 de crescimento de aço, porque faz parte da mesma coleção. Então, aqui, ele colocou oito novas. Ou seja, ele elevou ali para 80% de chance de conseguir uma skin dessa coleção. 10% de chance de conseguir uma skin da coleção da Glock, que foi a AK. Mais 10% de chance de conseguir uma skin da coleção da M44. Enfim, é assim que funciona o contrato de troca, basicamente. E aí, o que vocês acharam aí desse sistema? Eu achei genial, mano. Assim, pô, por mim, já entraria para o CSGO ontem, tá ligado? Olha isso. Muito louco, cara. Nossa, muito louco. Uma coisa está personalizada. Traz mais emoção. É isso, mano. É isso. Mais emoção que isso. Só quando eu bater um minuto de inscritos. Volta pouco. Mas onde aí? Ah, sobre o adesivo do FNX, né? Eu estou sempre gravando com o Luquinhas. É um cara que sempre aparece no canal. Amigo meu pessoal, ele começou um canal. E aí, eu queria que vocês dessem uma força para ele, se inscrevendo no canal dele. Indo aqui no último vídeo, fizemos uma lana na casa do cachorro 1337. Esse vídeo está muito engraçado. Deixem um like. Escrevam. Vim pelo cachorro. E no final, coloquem o arroba de vocês no Instagram. O Luquinhas vai escolher alguém. Vai mandar para mim. Eu vou ver o arroba dessa pessoa. E vou mandar um adesivo do FNX para ela aqui. Está caro. 80 pilas. Vou mandar dois, vai. Dois para duas pessoas diferentes. Vamos ver, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou. E aí, eu vou mandar um adesivo do FNX para